Estudantes que buscam uma vaga no ensino superior têm, a partir de hoje, a oportunidade de participar do programa Universidade para Todos, o ProUni. As inscrições vão até 4 de agosto e a edição deste ano tem novidades. O ProUni oferece bolsas de 100% e 50% em instituições de ensino superior de todo o país. Para se candidatar a uma vaga, o estudante deve ter participado da edição de 2020 ou de 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, ter tirado mais de 450 pontos na prova e não ter zerado a redação. Esta será a primeira edição do ProUni em que alunos não bolsistas de escolas particulares vão poder se inscrever, desde que atendam os critérios de renda, que são até um salário mínimo e meio por pessoa da família para a Bolsa Integral e até três salários mínimos para a Bolsa de 50% do valor da mensalidade do curso. A novidade vai beneficiar estudantes como a Maria Eduarda, que está no último ano do ensino médio em uma escola particular e quer cursar Medicina. Ela acha que com o ProUni vai ter mais chances de ingressar na faculdade. Todo mundo que tem oportunidade deve sim tentar. Todas as provas sabem que tem oportunidade, porque as oportunidades da vida são únicas, né? Além das notas do Enem, a classificação do ProUni vai seguir a seguinte ordem. Professores da rede pública que queiram fazer cursos de licenciatura ou pedagogia. Estudantes que tenham cursado todo o ensino médio na rede pública, alunos que tenham feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada como bolsista. Estudantes que tenham cursado o ensino médio em uma escola particular com bolsa e alunos de escolas particulares. Eles vão buscando aquilo que é o que eles almejam, né? Qual é o curso. Eles vão tentando se identificar. As inscrições para o ProUni podem ser feitas pelo site acessounico.mec.gov.br barra ProUni.